O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola, olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto, vós também quando veis acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto, em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração, céu e a terra passarão, mas minhas palavras não vão de passar, palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Este texto nos fala da expectativa da segunda vinda do Senhor, portanto do discernimento dos acontecimentos que precedem a sua segunda vinda. O texto diz o seguinte, que quando virdes acontecer essas coisas, de que coisas são essas que o Senhor está dizendo? É claro que está aí nos versículos anteriores a esses versículos de hoje. As coisas que o Senhor fala quando virdes acontecer, são os sinais no céu, na terra e no mar. Sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas, na terra, os terremotos, fomes, pestes, angústias, perseguição da igreja, dos cristãos, a tribulação, apostasia e no mar, a violência do mar. Então, aqui estão alguns fenômenos que podem acontecer e que acontecem, mas a questão aqui está na intensidade desses acontecimentos. Quanto mais intensos forem, é um sinal que Jesus está a dizer aqui. Quando virdes essas coisas acontecerem, sabeis que o reino de Deus está próximo, está aí cada vez mais as portas. Jesus termina dizendo assim, céus e terras passarão, mas minhas palavras não vão de passar. O que significa isso, céus e terras passarão, as minhas palavras não vão de passar? Significa a verdade da palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. ela é sempre atual e tudo o que foi dito vai ser cumprido. A palavra do Senhor é aquela palavra que permanece, que não vai passar nunca. Então, veja, esse é o sentido dessa expressão, céus e terras passarão, tudo o que tiver alicerçado na palavra de Deus, tudo o que tiver ali na palavra de Deus, fundamentado nela. O Senhor diz, não vai cair por terra, não vai passar. Então, irmãos, enquanto o Senhor não vem, enquanto nós temos tempo, nesse momento de expectativa da sua segunda vinda gloriosa, somos chamados a viver a palavra de Deus, assimilar a palavra. é tempo de dedicar-se profundamente na vivência da palavra, dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos. São Paulo diz, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Cristo habite em vós com abundância. É tempo de deixar a palavra de Deus com a mudança habitar em nosso coração, transformar a nossa vida, em momento privilegiado de deixar que a palavra venha realmente gerar em nós o homem novo, a criatura nova, uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de santificação. Em Hebreus 4, 12, também diz a respeito da palavra que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como faca de dois gumes. Ela penetra profundo e quer realmente tirar de nós aquilo que é ruim e permanecer aquilo que é bom. É tempo de deixar que a palavra de Deus faça o seu efeito no nosso interior. E tudo o que deixamos, tudo o que deixarmos ali Jesus através da sua palavra realizar em nós, isto é, tudo o que nós deixarmos que Jesus vai transformando o nosso coração, isso vai permanecer, isso não vai passar, ou seja, nada ficará perdido da vivência da palavra de Deus. Tudo o que estiver encarnado em nós não vai se perder. Tudo o que estiver guardado em nós não vai se perder. Tudo o que estiver santificado pela palavra não vai passar. Está havendo um trecho aqui do livro do padre Jonas Abí, nosso pai fundador, que ele diz no preparar o caminho do Senhor, justamente isso, não é fácil buscar a santificação, é um processo que vai exigir renúncia, muita luta, por isso o Senhor nos dá o Espírito Santo, ele nos embriaga com o Espírito Santo, especialmente nos tempos que estamos vivendo. Ele vai dizer que os dias são maus. O mundo que nos rodeia é um mundo malicioso, depravado. Não somos deste mundo, mas precisamos estar no mundo. É justamente porque os dias são maus, porque os tempos que nós vivemos são terríveis. Deus precisa de mais santos e sejam santos de qualidade. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, ou seja, o mundo precisa de santos de qualidade. Então é tempo de nós deixarmos ser santificados pela palavra de Deus. O Cacios da Igreja diz assim, no parágrafo 678, onde fala desse artigo do creio, ele vem para julgar os vivos e os mortos. Na sequência dos profetas e de João Batista, Jesus anunciou na sua pregação o juiz do último dia. Então será revelado o procedimento, procedimento significa a conduta de cada um, o segredo dos corações. Então será condenada a incredulidade culpável, que não teve conta, ou seja, fez pouco caso da graça oferecida por Deus. Então nesse tempo que nós estamos vivendo, não podemos fazer pouco caso da graça oferecida por Deus. Não podemos fazer pouco caso dos meios de salvação que a igreja nos dá para a nossa santificação. Principalmente da palavra de Deus, do Evangelho, os sacramentos da igreja, o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, os sacramentos para a nossa santificação, os sacramentos do matrimônio, e todos os outros sacramentos, não façamos caso dos meios de santificação que a igreja nos dá. É tempo de nos prepararmos. E o Padre Jonas nos diz justamente isso, nos preparar é o caminho do Senhor. É urgente dar um basta ao pecado, aos vícios, às más inclinações, à malícia dos olhos, dos pensamentos, às músicas sensuais, pornográficas. Nós vivamos plenamente o dia de hoje longe do pecado. Arrependei-vos e convertei-vos, confessar os pecados, fazer um bom exame de consciência, lavar a nossa alma enquanto é tempo, e será maravilhoso quando Jesus vier, glorioso, e aquele que se esmerou, que dedicou na vivência da palavra, o Senhor vai ver os frutos de uma vida santificada, e aí Ele vai colher os frutos, e quem estiver dando frutos, quem estiver sendo trigo, será colhido, e será um dia glorioso do Senhor na nossa vida. Então, peçamos o Senhor, para que nesse tempo possamos aproveitar a graça que o Senhor nos dá. Peçamos o Espírito Santo, para nos realmente nos fortalecer, e nos dar a graça de viver com eficácia a Sua palavra em nossa vida, gerando em nós uma vida de santidade. Quando o Pai Zonas diz, que santidade de vida, que homens devemos ser, pois de tudo, no céu e na terra, o Senhor aqui vai vir para colher aqueles que estiverem dando esses frutos. Peço ao Senhor esta graça, Senhor, eu quero dar esses frutos de santidade, de santificação. Me ajuda a rever, Senhor, a minha vida, me ajuda, Senhor, a pautar a minha vida segundo a Sua palavra, para viver uma vida de santificação, até o dia que o Senhor vier, porque a qualquer momento o Senhor virá. Portanto, o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo, e nos ajuda em nosso processo de santificação. Te pedimos, Senhor, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus,